Todos vão comer Aquele dia não para te errar Me explica como esse dia eu vou esquecer Um moleque esquisito me chamou pra cozinhar Fando do chapéu de palha então agora eu me juntei Por acaso você já ouviu falar Sobre um matão lendário que todos chamam de albu Em um adama eu jamais vou encostar Se eu ver isso na minha frente cê vê o que eu faço com tu Se eu luto com as mãos os patos se comprometem Então o Lucas toca as pernas é o mano da Black Lag Não me chame de vismurro que esse sobrenome tem Eu jogo fumaça pro alto, se eu bato e até faço rap É que cê tá aqui que eu amo a minha pele O filho do efeito ouço veio da melhor maneira Demora os diabos no chute, talvez assim cê é interna A ironia é pura, eu tenho a ser o meia, meia, meia Vou te enfrentar, meu mano, vou te enfrentar Da forma que cê quer e agora vou ter que usar Se a luta acabar e eu não for mais o mesmo Zoro eu peço piedosamente pra cê me matar É que eu sinto medo de perder as emoções Inocente nem ver que o fôlego espalha Sem mais sorte perder minhas emoções O que é mais útil para o próximo rei dos piratas Filho de quem, meu mano, cê não entendeu? Meu único pai é aquele que salvou a minha vida Filho de quem, meu mano, cê não entendeu? Só nem que experimento que de hoje aceitaria Vejo fogo, essa fumaça torra Qualquer torciante ele vai ser o rei o dia E se te vencer ele vai dar um passo disso Diablo, diablo e ti derrota destronando a raia Precisa de asas pro seu alcançar Precisa de alguém que viva como o mar Sem eles não é ninguém Devoa até amor Criança, barfone Língua, os quatro restantes Das profundezas eu vi dois extremos Perdoe os humanos ou vá pra batalha Hoje experiente, vejo que fui tolo Acho que seria simples fugir das amarras Sabe que a escravidão marca meu povo pela liberdade Na data, no fogo, foi na liberdade Que eu vi um garoto ir contra imperadores Sendo um só pra todos Eu sou um tretão, então teme a palavra J.X. Shibukai é um guerreiro das águas Quer entrar pro bando pra ver a jornada do homem que será o rei dos piratas E chapéu de palha, somos diferentes de mundos opostos, culturas e traumas E chapéu de palha, tu salvou a gente no processo, perdeu sangue quem te salva Eu vou te salvar, meu sendo proibido Não importa a raça, o sangue é vermelho, meu sangue estará contigo Quando você chorar, vence nos seus amigos Atrás do timão, sobre as ordens do meu capitão, cruz o infinito Das profundezas eu vi dois extremos, perdoe os humanos Louva pra batalha, hoje experiente, vejo que fui tolo Achei que seria simples fugir das amarras Sabe que a escravidão marca meu povo pela liberdade Na dor até no fogo, foi na liberdade que eu vi um garoto ir contra o governo sendo um só pra ter Precisa de atas, pro seu alcançar Precisa de alguém, que viva como um mar Sem eles não é ninguém Eu vou até amor Pelo seu pavolim Os quatro mais dois Eu prometi isso pra ela e agora pelo meu bando eu serei forte Precisa de algumas promessas que foram feitas diante da morte Imponindo meus três pavolim Com essa luta Gente, somente em prata sugestão E seu melhor que tá tendo Acho que pra guerra não se preparou E se isso for pelo meu bando Posso morrer por ti Não aconteceu nada aqui Não aconteceu nada Em minhas mãos vai ver A espada de ordem Seu peito marquei Por acaso eu te lembro ao que Não pode levar o tempo ao seu mato Ei, 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 ei Então também tem essa tal vontade Ei, 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 ei Precisa de atas, pro seu alcançar Precisa de alguém, que viva como um mar Sem eles não é ninguém E eu vou até amor E eu sou pavolim Os quatro mais dois Se for pra morrer Eu morreria sorrindo Mas a sua morte me chaca e me daitar Mas meu bando Sem meus companheiros eu sei que eu não consigo E agora sinto que o meu final tá chegando O que eu seria sem vocês? Você pergunta com a graça Eu te pergunto como que cê não vê Tem um dragão fazendo palhaçada E um cara de borracha fazendo o que quer Chão no chão, pulou no cara É que raio no inimigo Essa foi quase que manobra Mas queimou no divertido Tá, tá, tá tudo tá, tá, tá tudo doido Vou cuidar desse dragão Enquanto cês cuidam dos outros E a luta é pá Vamos lá Ela é diferencial Olha o estado que tu dá Cai no fofo da tua cara Vamos brincar Com o dragão agora é mesmo A luta virou plingar Cê lembra o meu começo Eu posso aqui da marcha Você passou de ré Seus ataques não ficam Eu ainda tô de pé É o mundo que eu quero Olha qual que é O mundo bom de todos Come o que quiser Precisa de atras Pro seu alcançar Precisa de alguém Que viva como o mar Sem eles não é ninguém Eu vou até amor Eu não sou para o fornei Os quatro mais nós